Mas eu sou mais cachorro do que imagina Mas eu sou mais cachorro do que imagina E eu já peguei sua filha Tu fica me julgando, falando que sou chavado Que não aguento ver o ramo de saia do meu lado Vou te contar uma coisa que você não sabe Espero que você não dê um piripaque De vida contra a mão, de frente é colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sua filha E fiz amor gostoso E tome, 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 tome Gostoso e gostoso e fiz amor gostoso Gostoso, 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 gostoso Que que é isso, hein, novinha? Vou te falar o que é Isso é o bonde da riqueza, filha Tu fica me julgando, falando que sou chavado Que não aguento ver o ramo de saia do meu lado Vou te contar uma coisa que você não sabe Espero que você dê um piripaque De vida contra a mão, de frente é colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei sua filha E fiz amor gostoso E tome, 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 tome Gostoso e gostoso e fiz amor gostoso Gostoso, 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 gostoso Ei, você tá novinha Por que é que a gente tem Nem pro bonde da riqueza Gostoso, gostoso, gostoso